para vocês, gente, tá? Eu sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aí o vídeo que eu fiz agora há pouco sobre a China. Aquilo ali, vocês vão ver, é quase imperceptível. A situação de não guerra da China contra os Estados Unidos é quase imperceptível e ela só vai aumentar. Eles já perceberam como os Estados Unidos funcionam. Eles vão fazer essa situação de... Eles não vão entrar em guerra. Vão evitar ao máximo. Ao máximo. Vão fazer essas provocações. Oriente Médio, Coreia do Norte. Porque vocês parem para pensar uma coisa, gente. A situação da Coreia do Norte não tem solução. Olha o Lucas Esteves. Comandante, acabei de assistir o Tóquio Trial. Eu vou acabar hoje. Eu vi dois, vou ver mais dois hoje. E a corrida, eu tava meio doente esses dias, Luciano. Ele não deu pra ver tudo. Você não aproveita. Você tá com febre, você não aproveita o documentário aí. Hoje eu já tô mais legal. Aí eu vou assistir. Vou acabar e desistir. Mas aquilo foi um linchamento, né? A gente sabe o que foi. Você vê que o indiano, ele discordava da abordagem dos... do... Porque aquilo foi feito em cima de uma coisa. O MacArthur fez uma carta... Ah, tinha até dó, né, cara? Aquilo foi um linchamento. É, exatamente. Os Estados Unidos tem o ego muito inflamado, né? Mas é uma estratégia... Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma estratégia extremamente inteligente. É estratégia de não guerra. guerra. Uma puta de uma coisa inteligente, cara. Uma puta de uma coisa inteligente. O chinês tá jogando bem. Vamos ver como é que vai ficar, né? É, o Zé Leite fala o que ele quiser, né? Ele fala o que ele quiser. Ó, Lucas, aqui. Um abraço aí pra Minas Gerais. Exatamente. Não, eles já estão pedindo ajuda financeira pra combater a China, né? Eles já estão, né? Já pediram. Homero, um grande abraço pra você, camarada. Muito obrigado. Mas isso não vai funcionar, gente. Porque o gasto é muito alto. A OTAN não vai aguentar isso daí. Não vai aguentar. E outra, eu preciso falar uma outra coisa pra vocês. O que é muito importante. A OTAN ainda não sabe. Mas pra conter a China no Pacífico, o gasto dela é, assim, duas, três vezes superior ao gasto atual. Eles estão enfrentando uma coisa muito maior do que eles... Eles vão precisar ter bases aí. Ó, Gladys, fiquei enganado até conhecer o Arte da Guerra. Obrigado. É, a gente tenta mostrar pra vocês como é que as coisas são, né? O chinês não vai tentar. Ele acha estratégia direta uma bobagem muito grande. Exatamente. É usar os bárbaros distantes pros bárbaros próximos, né? Eles estão fazendo exatamente isso. Mas eles não leem... Sabe o que acontece, gente? O problema do ocidental... O problema do ocidental é que ele se julga superior. Ele se julga superior. Então ele acha que ele não tem que estudar os outros. O chinês estuda o americano. Se você conversar com o chinês, eles estudam os Estados Unidos. Eles estudam os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estudam a China. Tchau. Obrigado.